Ó, Fofinhos, me explica, por que que tem mais de uma lua? Tem duas luas? Tem. E, Fofinhos, esse jogo lançou e agora tem o novo ultrapoder. E também, agora a gente pode escolher o nosso poder. É isso aí, isso é muito legal. E o que o Rafinha quis dizer é atualizou, não lançou, porque ele já lançou há muito tempo. E a gente tem uma série aqui no canal, né, Rafa? É. Fofinho, a galera tá pedindo muito pra você jogar com esse novo poder do gelo. Tá, então eu vou pegar. Pique. Boa, Fofinho. Ah, ele é novo. Ah, beleza, tem uma base ali. Ah, tá aqui o Rafa do meu lado. Ele tá do meu lado. Ele é o poder do gelo e eu sou o poder da chama escura. Quem será que vai vencer a batalha? Qual que é o nome do meu poder? Não sei, se você não souber, ninguém mais saberá nesse mundo. Ou eu sei, é o olho da morte, não? Como assim, o olho da morte? Rafa, a gente precisa segurar o Dudu. Ele tá com o poder do olho da morte, Rafa. Olha, eu tô com muito de bolinha de gelo. Só que essa bolinha é gigante. Jinx encostei no verde. Eu quero brincar com esse poder do Rafa. Ele joga bolinha de gelo. Ah, não. Esse daqui é o melhor, gente. Sabe o que a gente ganha na transformação? O quê? O quê? Um chapéuzinho de Natal. Que fofo. Gostei desse prêmio. Quando você completa a sua base, você ganha um lindo chapéu de Natal. Isso é muito divertido. Ah, e você ainda ganhou o Dudu fazendo musiquinha de Natal. Meu Deus, que barulheira. Bianna, toma. Oi, vizinho. Tudo bem? Ai, o quê? O quê? Quase me matou. Deixa. Ah, tá. Foi vocês dois, então, é. Ai, Rafa. Espera aí. Espera só um pouquinho. Deixa só eu morrer pela primeira vez. Quero ver, Rafa. O que isso faz, Dudu? Eu quero testar. O que? Eu quero ver os negocinhos do Rafa. Fica de mim. O que é? O que é isso? O Rafinha virou um amelástico aí, galera? Que doideira. Encaça em mim. Caraca, eu tomo do. Eu acho que eu também tomo. É, isso parece interessante. Você tem um poder que faz seu adversário tomar dano. Interessante, não é mesmo? Ah, tá. Ah, que doideira. Segura essa, então, amigão. Fui, é? Ah, derrota ele. Rafa, pega ele. Não, pera. Como assim derrota ele? Ah, era um rato aquele ali? Eu pensei que era o Dudu. Tenta usar um poder em mim. Duelo de titãs gigantes. Rafinha, vem. Eu vou acabar com você. Caraca, cara. Adiante. Ainda não, amiguinho. Eu estou vivo, mas vivo do que... Dispultou eu da madeira. Ai, doeu. Esse negócio de ficar gigante não é legal, não. Chama muita atenção da concorrência. Caraca, esse teu poder é muito legal. O que você pode tirar ele muito rápido? Ó. Ó. Não, pera, Rafa. Você tá achando o poder dele legal porque você ainda não viu o meu poder. Porque você me mata toda hora. Cara, se você viesse meu poder, você ia ficar surpreso. Ah, tá. Você tá me trancando dentro da minha própria base, sério. Ô, Dudu, olha o meu deixe. Deixe. Caraca, que legal. Poder da ilusão dos adversários. Ai. Vocês estão iludidos. Tá, eu usei o poder errado agora. Bora, Dudu. Vai, eu vou derrota ele. Tá, isso não foi tão bom. Vai, o filho tá me dando atrás de mim. Volta aqui, Dudu Veteiro. Ai. Boa, Dudu. Tô falando que esse negócio fica... Boa, Rafa. Ah, pera aí. O que tá acontecendo aqui, galera? O quê? Vocês estão fazendo time contra mim, é isso? Claro que não, né, pai? Isso não é nada bom. Só porque eu sou o senhor da chama escura, vocês querem fazer time contra mim? Não, isso não vai ficar assim. Ô, pai, tenta passar por sua porta agora. Ah, nem quero. Vou tentar mais tarde. Ah, você vai tomar daninho. Eu vou ficar aqui na minha fábrica, de boa, dançando. Dudu, como que as minhas bolinhas de neve atravessam? Ele veio até mim. Boa, garoto. Eu sabia que você ia vir até mim, como um cachorrinho precisando de osso. Você morreu. É, cadê você? Ele morreu, Rafa. E cadê você? Eu saí da tua base? Ah, tá. Rafa, na verdade, eu nunca fui seu amigo. Eu sabia que ele ia te trair. Ele é o Loki dos... Qual é o nome deles mesmo? Eu também esqueci. Ele é o Loki dos Vingadores, Rafa. Ele sempre trai o irmão. Ah, tá de zoeco? Não. Ai, essa doeu, vizinho. Mas segura essa, vizinho. Cadê vocês dois juntos? Ó, todo mundo tá contra mim. Ele está preso comigo e levou um soco na cabeça. Oi, mãe. Ô, Dudu, você vai ficar aqui, velho. Qual é? Vem aqui, seu Loki. Eu vou acabar com você. Toma essa. Caraca, como você não morreu? Furacão de lâminas. Eu pensei que era furacão de likes. É. Se fosse furacão de likes, ia ser muito OP. Deixa eu falar. Se fosse furacão de likes, os fofinhos dariam esses likes e se inscreveriam no canal do Rafinha. E assim, nós, inimigos do Rafinha, iríamos se dar muito mal. Ô, Dudu, deixa eu te mostrar uma coisa legal aqui. Não. Dudu, eles estão se inscrevendo no canal. Ah, eu não tô conseguindo perguntar. Eu quero fazer uma coisa legal de verdade. Ai, eu não consigo me mexer. Porque muitos fofinhos se inscreveram no canal. Pera, você deu um like em mim? Dei. E aí, Rafa? Mostra aí, fofinho. Dudu, você também não consegue se mexer, Dudu? Eu não. Ai, que legal. Espera, eu tô começando a conseguir me mexer. Então eu posso atacar, é isso? Se preparem para o meu poder. Mãos. Uma das minhas mãos vai me salvar. Vocês pensaram? Ai, essa doeu, gente. Ai. Eu ia cair, Dudu, lutando com ele. Agora vem. Não, eu vou prender ele na base dele. E ele nunca vai conseguir pegar super poderes. Ai, que legal. Eu tô preso na minha base. Rafa, toma isso. Dudu, não sabe o quanto de dano que você me tirou. Não me ataca mais. Adeus, fofinho. Quais são as últimas palavras? Não me ataca. Essas são as últimas palavras dele. Não me ataca. Não ataca ele. Deixa que eu ataco. Toma essa, Rafinha. Ah, Vianno. Eu acabei com você porque eu sou a pessoa mais má dessa cidade e vou acabar com todos que aparecerem em minha frente. Rapaz, você tá vendo da onde que eu tô te matando? Não, você não tá me matando, não. Você só me deu um tirinho. Rafa, vem aqui que eu vou acabar com você novamente. Não, não. Ele pegou o poder. Não, calma. Ele pegou o lendário poder supremo. A gente pode começar. Eu não quero que isso aconteça. Por favor, Alfa. A gente é amigo. A gente fez isso, meu irmão. Lembra que você não me protegeu. Agora é tchau. É amigo? Eu não vou, eu desiei. Corre. Você está trancando o Rafa, é mesmo? Rafa, ele tá aí. Uma boa ideia porque eu já reprendi meu ataque e tchau. Boa. Aê. Não, não. Rafa, calma, Rafa. A gente pode conversar. A gente poderia até ser amigo. Eu vou prender ele. Isso, prende ele. Agora o Rafa está preso comigo. Cadê eu? Cadê eu? Eu estava usando um poder agora mesmo? De repente eu sumi, gente. Eu também não tinha de dano e tchau. Isso é porque não sou eu que estou atacando ele. Eu continuo vivo. Por pouco tempo, Dudu Meteiro. Ah, tá. Você consegue me acertar aqui? Posso tentar. Rafa, derrota ele. Tchau. Ai, 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 ai. Essa doeu, tá? Chuva. Ai, ai, também nadinha de dano. Cara, eu não consigo derrotar o Rafa. Eu boto da parte. Ai, ai, também nadinha de dano. Como assim, gente? Alguém me explica por que ele não está tomando dano. Ele está com o escudo que ele comprou de Robux. Espera um pouco que eu já vou dar um jeito nele. Eu tenho um super ataque antes escudo de Robux. Toma essa, Rafa. Você vai ficar paralisado e vai tomar o super soco da morte. Ah, eu vou jogar bem. Você quer me matar mesmo caindo no chão, sério? Deixa eu pegar aqui o meu escudo ruxo. Cadê vocês? Estou na minha barra me preparando para te matar. Espera, deixa eu pegar meu tele... Não irá dar tempo. Vou fazer o meu caralho. Tem certeza que eu estou usando o meu escudo. Na verdade, eu não tenho teleporte, não. E para eu ficar mais poderoso, eu vou ficar com o bonezinho de Papai Noel. O bonezinho de Papai Noel é muito fofo e vai fazer eu ficar hipnotizado. Você pode dizer essa palavra para nós, Rafa? Não, Rafa. Sim. Não, Rafa. Hipnotizado. Não! 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 Eu estou sendo atraído por ele. Eu estou sendo... Não! Essa fofura acaba comigo. É, mas eu consigo paralisar ele. E assim, eu vou dar um abraço nele. Ai, você me deu papo, foi isso? Sim. Furacal de corvos. Eu jurava que isso era faca, agora que eu fui ler que é corvo. Lâmina destrui... Lâmina destrui... Dessa vez, você não vai escapar de mim, mocinho, porque eu estou pegando o melhor poder de todos. E qual é o melhor poder de todos? É o super poder da ilusão que faz você não entender o que está acontecendo. E aí, eu vou acabar com... Não, eu me prendi aqui. Não, eu me prendi. Muito bem, Dudu. Esqueceu que eu estou com o escudo? Mesmo com o escudo, você continua correndo, então te aperta. Tá, beleza. Eu vou pegar o poder quebra escudo. Tchau. Com o poder quebra escudo, eu vou acabar com o Rafinha Beteiro. O soco está te esperando aqui fora, tá? Pera, está esperando o Dudu, né? Não, você, Bianca. Eu tenho uma super roda vermelha atrás de mim. Ai, essa doeu. Nem pegou em mim. Toma essa, Rafa. Agora, com ele paralisado, eu uso o meu furacão de... Ah, velho, não dá para chegar perto. Não é mesmo? Ô, do gelo. Qual é, mano? Para de dar um gelo em nós. Vem aqui para a luta, então. Vem aqui, vem aqui. Eu vou acabar com ele usando a minha super espada. Vem aqui, vem aqui. Eu te dei um tapinho. Eu não acredito que eu estou conseguindo. Eu vou terminar com... Mas não, daí não vale, né? Mano, eu puxei o poder... Sai daqui, Bianca. Sai daqui. Muito bem. Eu tenho que dar para mim. Você tentou me matar e você acabou de me matar? Eu não acredito. Eu consegui. Você conseguiu porque você é um caixão, né? Finalmente, Dudu. Você realmente é um grande guerreiro. Finalmente, eu consegui. Eu não acredito. Você conseguiu acabar... Tchau. Ai, eu não acredito. Tchau para vocês, eu estou indo. Calma, Dudu. Eu vou acabar com ele. E assim, esse vídeo está sendo dizimado em 3, 2, 1. Obrigado quem assistiu. Tchau, seus fofinhos.